O nosso ator teve um fim muito triste. Assista ao vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O nosso amado ator Marcelo Novaes, de 59 anos, revelou em entrevista do jornal O Globo como anda o seu estado de saúde após contrair a Covid. Atualmente no ar, em Além da Ilusão, o artista disse que está 50% bem e aguarda se recuperar totalmente das sequelas da doença. No entanto, ele ainda afirma que devido ao seu porte atlético, a recuperação pode ser mais rápida. Estou me sentindo com 50% do meu condicionamento físico. Espero melhorar logo, porque são tantas notícias sobre sequelas e desdobramentos da Covid que a gente se assusta, mas eu sempre me alimentei muito bem e fiz exercícios. Acho que logo estarei totalmente recuperado, relatou. Marcelo também contou que durante a pandemia passou parte do seu tempo isolado em sua fazenda. Neste período da pandemia eu fiquei praticamente o tempo todo no sítio. Foi algo muito positivo esse contato com a natureza. Me fez sentir que a gente precisa de muito menos do que pensa para viver bem. O Rio de Janeiro anda caótico e lá eu consigo ficar em paz. Eu tenho uma oficina onde faço trabalhos de marcenaria e outras artes manuais, algo que eu adoro. Os primeiros 120 dias da pandemia eu fiquei junto com os meus filhos. Lá depois fiquei sozinho, disse o ator. É um ator muito famoso e muito conhecido no Brasil e fora também, né? E se vocês gostam bastante dele e acompanham sua carreira desde o começo, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O renomado ator Malaylam Fatafi Fatem faleceu na manhã desta sexta-feira. O ator de 69 anos imortalizou papéis de personagens em cerca de 100 filmes durante sua carreira de sete décadas. O ator não só trabalhou em filmes Malayla, mas também em Tamil, Telugu e Indy. Fatem também foi acreditado como produtor de cinema, diretor e roteirista. Dirigiu cerca de 12 filmes ao longo de sua carreira. Fatem dividiu a tela com muitos atores notáveis do cinema sulista. De acordo com uma reportagem no The Hindu, a polícia de Chennai confirmou que o ator morreu de causas naturais de saúde. A polícia de Kiyopauki informou que está investigando ainda a morte. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. E se você chegou até o final do vídeo, mais uma vez eu peço, deixe o like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.